Olá, bem-vindos ao primeiro Delírio Videográfico. Este vídeo servirá para dar início àquilo que será uma grande jornada. Esta jornada terá o objetivo de produzir conteúdos onde vai permitir partilhar ideias, partilhar conhecimento, mas acima de tudo partilhar esta paixão pelo vídeo online. Esta parede é uma espécie de video wall analógica que nos vai permitir personalizar o background dependendo do assunto que estamos a falar e do tema que está a ser abordado. Aqui é também o sítio onde a nossa equipa trabalha arduamente para tornar os conteúdos em verdadeiras obras-primas. Agora que ficaram a conhecer as catacumbas, vou-vos mostrar o espaço onde vamos produzir alguns dos conteúdos. O estúdio da luz. O estúdio da luz está dividido em duas partes. Deste lado temos o Chroma Key, um sítio que nos vai permitir viajar para qualquer parte do mundo. E nenhum gatinho será gravado para tentar viralizar vídeos. Deste lado temos a área onde vão ser gravados os podcasts. Este espaço para podcasts é baseado em microfones da Rode digitais. O sinal é gravado num portátil da ASUS onde tem um software onde é mixada toda a informação e toda a multimédia digital. As duas zonas são apoiadas pelo mesmo kit de iluminação que está aqui. Este é um espaço que vai permitir partilhar ideias, projetos, criatividade, mas acima de tudo partilhar esta paixão que eu tenho pelo vídeo online. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.